Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar promovido pelo Mackenzie Soluções, uma área de negócios da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em parceria com a ESA, Escola Superior de Advocacia da Ordem de Advogados do Brasil. E o tema que vamos debater aqui hoje é sobre contabilidade para advogados. Estão presentes aqui conosco para dividir o painel e trazer muito conteúdo dentro dessa linha, a professora Lenine Regina Segura, ela é mestra em controladoria empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestranda em Direito Empresarial pela ESEAD, especialista em Direito Tributário, empresarial e contratual pela PUC, bacharel em Direito pela PUC e em Contabilidade pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também conosco o professor Roberto Mantovani, ele é doutor em Controladoria e Contabilidade pela USP, graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis Paulo Eiró, graduação em Administração pelo Instituto Educacional Lúzion de Ensino Superior, e mestrado em Ciências Contábeis e Autoriais pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo. E também conosco a professora Liliane Cristina Segura, doutora em Administração pela Universidade de Salamanca, Espanha, doutora em Administração na área de Finanças pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Administração na área de Estratégia pela FEA, graduada em Ciências Contábeis pela FEA, especialista pela SISU. Gente, tem muita coisa da professora Liliane aqui, vamos lá. Eu vou dar uma pulada, porque senão a gente não vai conseguir aqui, professora, Deus que você me perdoa. Atua como professora, pesquisadora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora de diversos MBAs e cursos in company, participa ativamente de projetos nacionais e internacionais com financiamento de CAPES e órgãos de fomento internacionais, e também coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Antes de passar a palavra para a professora Liliane, eu gostaria de agradecer em nome do Mackenzie ao Jorge e o Adriano da Escola Superior de Advocacia, a ESA. Professora Liliane, a palavra é sua, por favor. Boa noite a todos, eu sou a professora Liliane, eu sou coordenadora do curso de Ciências Contábeis do Mackenzie, eu tenho a alegria de contar hoje com a professora Leni e o professor Flávio Mankovani para a gente fazer uma discussão sobre a atuação da contabilidade junto ao direito. Eu espero que vocês aproveitem bastante porque nós temos observado ao longo do tempo o quanto que essas duas profissões são complementares, eu acho que aqui nós vamos ter alguns depoimentos bastante interessantes em relação a isso, a como nós conseguimos complementar as duas profissões e as discussões vão ser feitas nesse sentido. Eu gostaria, nós vamos fazer um formato de bate-papo aqui, nós vamos trabalhar no formato de bate-papo para que a gente consiga trabalhar essas informações e eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer, de chamar a professora Leni Segura para responder algumas questões e também ao professor Flávio Mankovani para que a gente consiga iniciar o nosso debate. Leni, você poderia falar um pouquinho sobre a tua experiência no conhecimento da contabilidade após ter feito o direito, né? Então, eu acho que eu sou um exemplo clássico de que o advogado atuar em determinadas áreas, né, precisa fugir um pouquinho do direito clássico, né? Infelizmente, a gente tem uma faculdade de direito que nos dá conhecimento, nos traz informações durante cinco anos, mas a área do direito, ela tem uma versatilidade tão grande, ela tem tantas vertentes que esses cinco anos são muito pouco para que a gente receba todo o conhecimento necessário para atuar na área do direito, né, principalmente do direito empresarial. E é no direito empresarial que a gente cruza, principalmente, com a contabilidade. Por que que eu falo direito empresarial, né? Porque eu estou colocando aí dentro os ramos do direito que trabalham com a parte fiscal, que é a parte tributária, a parte trabalhista, o direito societário, então, tudo que a empresa precisa e que nós, advogados, temos que estar junto com o cliente para oferecer, acaba cruzando em algum momento com a contabilidade. A minha experiência, que me trouxe, né, para a contabilidade há alguns anos, ela, a gente sempre diz que de um problema surge uma oportunidade. Então, eu tinha enormes problemas trabalhando com a entrada de investimento estrangeiro no país. Por quê? Eu tinha que reportar para o Banco Central, eu tinha diversos reportes que ainda hoje existem, né, então, eu continuo tendo que efetuar diversos reportes para o Banco Central e eu dependia de informações vindas, né, dos colegas contadores para efetuar esses reportes. e muitas vezes eu não sabia ler aquela informação e reportava da forma como eu entendia ou como alguém me passava a informação a reportar. E não foi uma única vez que aconteceu do cliente contado. Então, a gente recebia lá uma notificação da receita do Banco Central pedindo informações e esclarecimentos porque o valor do ativo não batia com a soma do passivo e o patrimônio líquido. Porque até então eu não tinha nem ideia de que isso deveria bater e significava a mesma coisa. Depois de várias autuações e de ter de explicar para o cliente por que, né, que ele estava sofrendo uma autuação, se ele tinha feito, deixado na mão dos advogados para que efetuassem o reporte, toda vez eu me justificava dizendo foi o seu contador que me mandou a informação. Poxa, mas sou eu que estou reportando. Eu tenho que saber ler essa informação. Aí, evoluindo um pouco mais na minha carreira, eu passei a trabalhar na parte de planejamento societário, planejamento societário-tributário. E aí a contabilidade voltou a me assombrar, né? Então, eu estruturava, eu fazia toda uma estruturação societária que aparentemente, juridicamente, se encontrava perfeita, muito próximo do que era ideal para o cliente naquele momento. Quando a gente ia apresentar isso junto ao controller da empresa, ao contador, ele dizia isso aqui não dá para fazer. Essa receita eu não posso reconhecer assim, esse patrimônio aqui você está colocando no lugar errado. E, de novo, a contabilidade vinha me assombrar e eu tinha que fazer o meu trabalho mais uma vez porque eu não tinha aquele conhecimento. Quando a gente vai migrando para a área tributária, muitas vezes a gente bate de novo com a contabilidade te assombrando, porque a escrituração dos impostos, ela vem da contabilidade. E aí você tem que defender um auto de infração, você tem que dizer que seu cliente está certo, que aquela apuração está errada, mas e aí? Você não sabe ler os números. Você não está acostumado com aquela forma de estruturação da informação. Então, depois de muito tropeçar na contabilidade, eu disse, parou. Dizem que ou você vai passar a vida inteira brigando com o inimigo, entre aspas, ou você se junta a ele. E a minha decisão foi, eu vou me juntar a ele. Eu quero aprender contabilidade, porque eu quero poder estruturar e levar para o meu cliente uma coisa mais redonda. Eu quero levar uma informação melhor. E quando eu vim para o ramo da contabilidade, eu me encantei com toda a possibilidade que ela abre para a gente, que é advogado, com a visão diferenciada que isso nos traz, que você consegue olhar o negócio do seu cliente com uma extensão muito maior, opinando, inclusive, em aspectos que não cabem inicialmente ao advogado, mas que traz essa advocacia moderna, essa contabilidade moderna, que é muito mais do que você apagar um incêndio ou resolver um problema imediato, mas você planejar a empresa do seu cliente em conjunto com ele, que é o advogado parceiro, é o contador parceiro. Então, a contabilidade e o direito, principalmente na área empresarial, eles andam muito juntos. Um é dependente do outro para que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível para o nosso cliente. Então, isso para mim foi um grande avanço em termos profissionais. Hoje eu consigo ver o meu cliente de uma outra maneira, a contabilidade me ajuda a pensar, principalmente as startups que estão aí, os novos negócios, a reconhecer essas receitas, a trazer uma tributação, a buscar uma estruturação. Então, é nesse sentido que está surgindo o que hoje a gente vê em muitos lugares, que é o tal do direito contábil. O que é esse direito contábil? Essa intersecção entre a contabilidade e o direito na área empresarial, onde a gente consegue desenvolver de uma maneira mais ampla uma consultoria, mesmo uma defesa, uma ação judicial que está tratando de repetição de indébito tributário, que está discutindo uma base de cálculo, que está discutindo como agora, a grande questão dessa discussão que está em voga aí, do PIS e COFINS na base do ICMS, ICMS na base do PIS e COFINS, tudo vai parar na escrituração contábil, de que forma isso foi escriturado, para o reconhecimento dos impostos e tal. Então, ter o conhecimento contábil traz para a gente uma segurança para a atuação na área empresarial muito maior, porque as duas disciplinas, as duas profissões, elas se interligam quando a gente está na área empresarial. Então, basicamente, a razão dessa parceria com a Escola Superior de Advocacia e o Mackenzie, o Mackenzie tem uma pegada extremamente prática. Os nossos cursos são bastante práticos na área de negócios. Então, traz para o nosso aluno, para o profissional que está sendo formado pelo Mackenzie, um bônus muito grande de perceber na prática essa intersecção e perceber o que o conjunto dessas duas disciplinas, dessas duas profissões, podem fazer com que o profissional se desenvolva de uma maneira bem mais interessante no mercado e consiga um valor no mercado diferenciado. Acho que, inicialmente, é isso. Não sei se respondeu a sua pergunta, professora. Obrigada, professora Lenin. Eu acho que aqui a gente tem algumas coisas bastante importantes para lembrar. Eu, contadora de formação, e que lido com isso o tempo todo e que ensino também aos nossos alunos de Direito, a gente tem a turma especial de graduados, no qual a Lenin se formou também, que é específica para formados já em outro curso, que você faz o curso de contabilidade concentrado em dois anos, no Mackenzie, né? E nós temos muitos advogados nesse curso, né? Muita gente formada em Direito. Então, acho que, assim, alguns pontos que são importantes para a gente lembrar a ação, a contabilidade é a linguagem dos negócios. Qualquer pessoa que atua no mercado empresarial, na empresa, ela precisa entender a contabilidade, porque senão ela não consegue avaliar o que é que ela está tomando de decisão, né? Outro ponto que eu acho que também é importante lembrar do que a Lenin falou é a aplicação dessa estrutura contábil quando você faz um planejamento tributário, quando você faz um planejamento de empresa. Então, saber aplicar, você ter a ideia de como isso na prática vai ser aplicado, porque é a contabilidade que vai aplicar. E saber como passar isso para o contador da empresa, né? Não fazer um planejamento diferente da realidade. Então, isso é importante, isso cria um valor muito grande, trabalhar junto com a contabilidade. e você conhecer a estrutura do tributo ao longo do registro da empresa também dá uma vantagem competitiva para o profissional, para o advogado, para o profissional, muito maior do que aquela pessoa que conhece a lei, mas não conhece a aplicação. Então, a contabilidade é essa ferramenta informacional que vocês têm na mão como vantagem, como vantagem competitiva diferente aos outros profissionais. Eu queria perguntar para o professor Mantovani, professor Flávio Roberto Mantovani, que está aqui com a gente, que foi coordenador do curso também de ciências contábeis, que é pesquisador da área de contabilidade. Você destaca alguma área de relacionamento ou mesmo a aderência nessa aplicação do conhecimento do direito e da contabilidade? Professor Mantovani, boa noite. Muito boa noite a todos. Inicialmente, quero cumprimentar e agradecer a professora Liliane pelo convite. É um prazer e uma honra participar desse webinar. Quero também cumprimentar a professora Leni e em seu nome e todos os demais colaboradores da UPM e do McKinney Soluções e também cumprimento os demais presentes a esse webinar. Sim, eu enxergo um ponto central nessas duas áreas do conhecimento. Essa convergência se dá porque existe entre essas duas, como intersecção dessas duas áreas de conhecimento, o arcabouço do regramento. Essas duas disciplinas, esses dois conhecimentos, eles têm um arcabouço baseado em regras. e esse conjunto de normas, eles vão buscar o estabelecimento de um padrão. Essa palavra-chave, padrão. Do lado do direito, a gente eventualmente pode considerar que o padrão, baseado nesse arcabouço de regramento, é o padrão do comportamento da pessoa, tá certo? E do lado da contabilidade, esse padrão, ele é exigido na elaboração das demonstrações contábeis. Então, veja, as duas áreas de conhecimento baseadas fortemente no conjunto de normas, não é? E esse conjunto baseado, todo estruturado, para fazer com que as pessoas convivam bem, não é? E que as demonstrações contábeis possam fazer boas informações para boas tomadas de decisão, não é? Estas coisas, elas levam para um bem-estar da sociedade, não é? E o que é curioso também nessa intersecção dessas duas áreas do conhecimento, é que é muito comum, as duas, elas terem um perímetro muito bem definido, não é? Que leva em conta direitos e obrigações, não é? Esses direitos e obrigações individuais, não é? A contabilidade também é assim, não é? Quando você verificar nas relações com os stakeholders, não é? É uma relação baseada em direitos e obrigações. A gente vai ver mais para frente, porque quando a gente entrar no mérito dessa questão, a gente vai entender melhor qual é o papel da contabilidade na mensuração e no acompanhamento, não é? desse relacionamento com os stakeholders, não é? E como o direito ajuda para fazer essa questão acontecer. É muito interessante. Obrigada, professor Mantovani. Eu acho que essa sua contribuição, ela mostra, né? A nossa profissão é uma profissão muito normativa, né? A gente trabalha na contabilidade, muito baseado, talvez seja uma das profissões mais regulamentadas do mundo, né? A profissão da contabilidade e que ela tem que seguir os preceitos da regra da lei ao longo do tempo e a gente tem regra para contabilizar, a gente tem regra para poder colocar os números em ordem, nós temos regra para fazer qualquer movimentação dentro da contabilidade, mas além da regra, a contabilidade serve como gestão, né? Eu acho que na gestão é que ela pode ajudar muito no planejamento da empresa, então isso é um diferencial imenso, eu acho que a Leny começou a tocar nisso, né? E eu acho que alguns exemplos a gente poderia até discutir aqui, né, Leny, em relação a isso, porque a contabilidade é uma ferramenta poderosa, a gente tem todos os números e as simulações são possíveis, a gente tem grandes bancos de dados hoje, a gente pode puxar o histórico da empresa para ver se aquilo que nós estamos entendendo que é a melhor enquadramento fiscal dessa empresa, realmente ele vai ser o melhor enquadramento quando eu fizer a aplicação disso, né? Leny, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa aplicação em termos de da contabilidade nos tributos e como que você enxerga esse tipo de planejamento como uma vantagem competitiva para os profissionais de direito. É, uma coisa, um ponto, né, que a gente sempre discute aqui nas disciplinas do Mackenzie, principalmente naquelas em que a gente traz para o direito a contabilidade, né, dentro do direito tributário, uma prática que normalmente se tem é planejar a empresa, então, a gente oferece para o aluno um caso prático, um case que é trazido no dia a dia de um escritório contábil, de um escritório de advocacia, onde eu vou avaliar o quê? O cliente chega com um grande prejuízo e aí ele nos diz o seguinte, de modo geral, eu não quero mais pagar imposto porque eu estou com prejuízo e eu não quero pagar imposto. e aí a gente tem que dizer para ele, bom, vamos lá, primeiro você não paga imposto, você paga tributo, segundo, independentemente da nomenclatura, essa nomenclatura que você utilizou, ela serve para entender o que é que esse tributo te traz, que é uma imposição, então, você não tem escolha, né, aqueles antigos planejamentos tributários que eram vendidos no sentido de que você não ia pagar tributo ou ia pagar mínimo, o mínimo possível, isso não existe mais. Hoje a gente tem uma receita extremamente especializada que conhece como ninguém a contabilidade e que sabe cruzar essas informações e tem principalmente meios, né, meios digitais de cruzamento de informação e que consegue identificar todos os planejamentos possíveis. por conta disso, o que a gente tem a oferecer para o nosso cliente na área tributária, planejamento empresarial? A gente tem para oferecer a ele estruturas que são capazes de trazer o melhor benefício dentro da legislação, né, então, reconhecendo a legislação. E como a gente faz isso? Muitas vezes, quando você vai analisar uma empresa que você pega o balanço patrimonial, você começa a identificar créditos ou muito crédito tributário ou muita retenção de fonte, movimentações estranhas em termos tributários que você observa pelo balanço patrimonial. e a demonstração que traz o maior número de informações relevantes para a parte tributária é a DRE. Então, a gente observa que existe uma receita muito grande e a lucratividade está zero, a empresa está dando prejuízo. Então, o que está acontecendo? Ou ela está com uma operação com um volume de despesas muito grandes, despesas operacionais, ou efetivamente ela tem um problema tributário, um problema de enquadramento tributário. E a partir da DRE a gente vai observando que tratamento está sendo dado em termos tributários. Então, se você tem uma empresa que efetua a venda de produtos cujo objeto social dela tem a previsão de um incentivo fiscal ou algo assim, e você está vendo a demonstração de resultado com um recolhimento de CMS muito grande, tem algo errado. Se a empresa optou, se ela faz basicamente, que é um caso que nós tivemos efetivamente, depois estudamos em sala de aula no Mackenzie, uma indústria em que 90% do faturamento dela passava por uma industrialização por encomenda, e ela estava no lucro presumido, com prejuízo estratosférico. Olhamos num primeiro momento, sem avaliar a contabilidade, sem avaliar os números, qual era a primeira reação de um advogado, dizer, olha, você tem que mudar o regime fiscal. Quando a gente foi avaliar a empresa como um todo, a partir da contabilidade, a gente observou que a maior parte do faturamento dela adivinha de produtos que passavam por industrialização por encomenda, ela industrializava por encomenda produtos, portanto, ela não tinha entrada de matéria-prima. Com isso, a gente percebeu que era inviável sair do lucro presumido e passar para o lucro real, porque mudar o regime fiscal do PIS e COFINS ia implicar em muito mais prejuízo para a empresa do que efetivamente ela estava tendo naquele momento. Toda essa avaliação em termos tributários, toda essa análise sempre parte da DRE, da DRE, do livro Razão, do livro de apuração do lucro real, do livro de apuração da CSLL, do livro de apuração do PIS e COFINS, que são escriturados pela contabilidade da empresa. Então, poder discutir com o contador e dizer olha, você está escriturando isso dessa forma, mas veja, o objeto ele diz isso, ele diz aquilo, aqui a gente tem um incentivo fiscal que pode ser aproveitado para melhorar essa escrituração, isso é essencial para que a gente busque um equilíbrio para essas empresas. Um outro caso clássico são empresas do Simples Nacional, então, na cabeça do empresário, principalmente startup, e a gente está vivendo um momento de pandemia onde está surgindo empresa de todos os lugares, porque as pessoas precisam desenvolver novos negócios, isso é excelente, a gente percebe que todo mundo vai lá enquadra no Simples Nacional, mas será que esse é o melhor regime? Foi feito aí um plano de negócios que colocando dentro de uma DRE efetivamente o seu negócio é viável você estar num regime como o Simples Nacional e tudo isso você só consegue preparar e escriturar se você tiver noção de contabilidade. A gente teve há um ano e meio, dois anos, uma autuações em massa da Receita Federal no setor de serviço, serviço médico, serviço de psicólogo, profissões regulamentadas, né, e com autuações gravíssimas porque as pessoas estão no setor de serviços entendendo que não precisam recolher tributos, que não precisam escriturar, que minimamente não tem que fazer o livro caixa, o carne e leão, então essas informações para que a gente possa defender o cliente dentro de um alto de infração quando ele chega é essencial, é aí que a gente precisa entender, então em termos tributários, como é que eu vou fazer uma defesa num alto de infração? Como é que eu vou demonstrar numa petição o que que está compondo a base de cálculo do PIS e COFINS naquele momento, se eu estou tendo um acréscimo de base de cálculo, se eu não estou aproveitando uma eventual despesa que eu posso aproveitar para bater da base, se eu não estou efetuando corretamente uma exclusão ou uma adição em termos de LALUR, se eu não conhecer, então a gente mostrando para o advogado, principalmente para o advogado, no momento que você está mostrando para ele que vem de uma escrituração contábil, que tem uma razão, é muito mais fácil para ele defender que uma receita de equivalência patrimonial, que a receita de dividendos, que eventuais receitas precisam ser excluídas da base de cálculo do imposto de renda. se ele não sabe porquê, simplesmente a lei está dizendo você tira a receita de equivalência patrimonial, mas ninguém nunca me disse o que é uma receita de equivalência patrimonial, como é que eu vou defender isso dentro de uma ação judicial? É mais difícil, né? E pior, né? Será que ela está escriturada direito? Será que o balanço que eu estou olhando, ele está refletindo? Nós já tivemos casos assim, de você olhar a equivalência patrimonial e não está corretamente feita e você, o problema não é nem jurídico, o problema é contábil que pode colocar a empresa numa situação de pagar um imposto muito maior porque a escrituração está incorreta. Isso também é uma... Porque assim, o advogado vai defender, mas o contador tem que dar esse suporte, né? A contabilidade tem que dar esse suporte. Então, eu acho que esses exemplos são bastante importantes para que a gente entenda essa interação entre a contabilidade e o direito. As duas áreas não trabalham sozinhas. O contador precisa do advogado e o advogado precisa do contador e a gente precisa trabalhar em sinergia. Isso é muito importante. Eu tenho pergunta aqui, na verdade é mais um comentário, né? De que essa conexão da contabilidade e direito possibilita um atendimento completo às pequenas e médias empresas. Na verdade, a todas, porque você conhecer, mesmo que você trabalhe numa área, numa empresa de capital aberto, se as duas áreas não se falarem, elas não conseguem planejar, né? Elas não conseguem identificar quais são os benefícios para a empresa. A gente, o jurídico da empresa depende da contabilidade e vice-versa, né? Então, eu acho que isso são mais importantes. Desculpa, você me permite um comentário, tem a área da contabilidade também, que é extremamente importante para quem é gerente jurídico, porque quem é gerente jurídico vai precisar ter um conhecimento de custo, de contabilidade de custos, para que ele possa gerenciar esse departamento. E nós, advogados, não somos formados, a gente tem uma quantidade de informação muito grande que a gente já recebe, né? Na faculdade de direito, mas nenhuma informação em termos de gestão. E por vezes, você precisa gerir em um departamento jurídico, ele tem uma movimentação de gestão muito grande, né? E a contabilidade, ela é necessária, principalmente a contabilidade de custo, para dar esse suporte que nós não temos, nós não conhecemos, não é parte da nossa formação. Eu vou aproveitar a sua deixa e vou fazer uma questão para o professor Mantovani. Professor Mantovani, em relação à gestão empresarial, né? Quais as situações que você identifica algum tipo de sinergia nessa competência? Uma vez, o professor Mantovani é especialista na área de custos, né? Exatamente. É muito curioso, realmente, o nosso tributo é fortemente sujeito a essas questões de gestão, porque o nosso ente governamental é ávido por arrecadar, né? E muito criativo na criação desses tributos. Então, a questão da gestão, onde a participação do contador e do advogado, ela tem que realmente reunir essas competências para produzir valor, para a empresa e valor para o cliente, depende em que posição esse conjunto de competências está atuando. Mas, deixa eu discorrer sobre a gestão dos interesses dos stakeholders. É muito curioso, porque a contabilidade, ela consegue ajudar os gestores a ser um autor e um coautor nessa mensuração dos interesses dos stakeholders. Por exemplo, um colaborador, tá certo? Então, a contabilidade, ela consegue determinar quais são os valores que são determinados pelo salário, os vencimentos e os encargos, enfim, consegue dizer exatamente qual foi o valor, qual é o custo, qual é o custo de ter esse recurso à disposição da empresa, consegue determinar. E assim com os demais stakeholders, com os fornecedores, com os clientes, com os fornecedores de recursos, os bancos, os acionistas e principalmente também o governo. A contabilidade tem, pela sua estrutura de conhecimento, a competência de dizer quanto é que foi o valor que cada um desses stakeholders corresponde com a sua prestação ou demandas de serviços entre a empresa. E é muito importante fazer esta gestão conjunta porque neste relacionamento com esses stakeholders citados nem sempre ocorrem as biomaravilhas. Podem surgir disputas, litígios e eventualmente outras demandas. Então, nessa questão, o direito colabora com a gestão no sentido de indicar as melhores medidas judiciais cabíveis para cada uma das circunstâncias. Só para citar alguns exemplos, a gente pode dizer que dentro desta relação de stakeholders você tem rescisões trabalhistas, você tem pedidos de indenizações, cobranças, títulos de crédito, recuperação judicial, falência, fraudes e outros. Esses são eventualmente os mais importantes. Mas o que eu queria destacar, o mais o mais criativo e o que dá realmente mais satisfação, eu posso dizer isso pela minha própria experiência, que foi realmente fantástica e muito recompensadora. É realmente um processo muito interessante, que é o de participar do planejamento empresarial, como já citado pela professora Leni. Esse trabalho é essencialmente um trabalho de time, onde o advogado e o contador são protagonistas. Dentro desta visão, eles vão avaliar a dinâmica operacional da empresa e os tributos que eventualmente estão e poderão incidir sobre essa dinâmica operacional. Quando eu digo dinâmica operacional, eu quero dizer o fluxo, o fluxo de recursos entrando, sendo eventualmente processados, transformados, manufaturados e vendidos. Isso tem uma dinâmica. Isso pode ter um contexto local, pode ter um contexto interestadual, pode ter um contexto internacional. À medida que essas coisas vão variando, também vão sofisticando a parte tributária. e o que culmina esse trabalho que é muito compensador é a criação de valor para a empresa ou para o cliente. E é nesse sentido, principalmente nesse conjunto de atividades, que você consegue perceber o papel estratégico dessa força deste time. Estou chamando de time esta relação advogado-contador. É um time mesmo. Eventualmente, pode contar com outros especialistas, economistas, por exemplo, para formar um time para realmente ditar ou sugerir o rumo da empresa. Porque realmente é sofisticado o nosso sistema tributário. E entender esta coisa para um crescimento ou para uma criação de um novo investimento são problemáticas que merecem um tratamento onde a melhor escolha vai fazer aquela alternativa, entre as alternativas da melhor escolha é aquela que eventualmente traga valor para a empresa e seja menos onerosa. Obrigada, professor Montovani. Isso me lembrou também hoje a gente estava discutindo no grupo de discussão de FRS aqui no Mackenzie. A gente estava discutindo a nova instrução do Comitê de Planuncia de Contábil sobre as empresas em liquidação. E a Leni não conseguiu participar, mas eu vou contar uma coisa bastante engraçada, Leni. É que assim, tudo que a gente se pergunta no dia a dia, porque fazer uma empresa em liquidação é uma coisa, da teoria, ela é fácil e você tem algumas regras específicas. Mas aí você termina com a empresa com dívida, com ativos que não são realizáveis, e como é que você faz para terminar essa empresa e ativar na junta? E a minha discussão com eles era sempre assim, é ok, mas toda vez que eu vou fazer isso, a Leni fala assim, não passa. Aí eu volto e contabilizo de novo, a Leni fala assim, não passa, tem que terminar. e a gente não tem regra para fazer isso e é uma grande discussão. Então, essa sinergia, porque o que eu faço na contabilidade tem que passar pelo advogado para encerrar a empresa, o acordo de sócios como ele foi feito, a apuração de haveres num encerramento numa sociedade, isso tudo passa pela contabilidade e pelo advogado. Então, a gente tem uma série de decisões que a gente precisa tirar no dia a dia e que se a contabilidade fizer sozinha não vai conseguir fazer, porque não vai passar depois lá na junta comercial, não vai passar no encerramento da empresa e muita coisa que se o advogado fizer, ele talvez não tenha conhecimento contábil para trabalhar nisso. Leni, fala um pouquinho da sua experiência em relação a isso, por favor. Está mutado o seu... Perdão. Isso que você está me contando me lembrou um caso bem emblemático que foi o seguinte, uma vez chegou um cliente com um contrato social e disse, olha, eu quero resolver a minha situação com o meu sócio, eu quero liquidar, eu quero que ele saia e quero saber o quanto eu vou ter que pagar para ele. Aí, fomos analisar o contrato social e estava lá dito o seguinte, na saída de qualquer dos sócios, o sócio retirante, seja por expulsão ou porque está saindo, vai receber os seus haveres considerando a capacidade de geração futura da empresa. E o cliente, no momento que assinou, isso achou muito bonito, muito bacana a capacidade de geração futura da empresa, mas ninguém explicou para ele o que isso significava, efetivamente. e que a gente tinha ali um problema que ia nos levar a um valuation que ia contabilmente avaliar a capacidade de geração futura da empresa. Então, ele estava imaginando que naquele momento ele ia rescindir o negócio pagando para o sócio dele, capital social, mais uma parte do patrimônio líquido e que com isso, com um milhão, ele liquidava a situação. quando a gente falou da capacidade de geração futura de lucro e de como isso se avaliava, a saída do sócio dele significava um pagamento de 15 a 20 milhões. E aí, a gente estava diante de um problema bastante sério, porque como resolver essa situação? Eu tenho no contrato social uma previsão de forma de apuração dos avelhos na saída que está colocando ali uma regra que passa pela contabilidade, mas que o sócio que assinou não tinha menor ideia do que aquilo significava. E pior, esse contato social foi um contato social padrão que alguém pegou e replicou sem discutir aqui. quando a gente chamou o contador da empresa e falou assim, estamos diante dessa situação bombástica aqui. O que que você que é contador, que conhece os números da empresa tem a nos dizer? Ele falou, eu tenho a dizer a vocês que isso significa 20 milhões no mínimo e que essa situação está completamente inviabilizada. Então, a gente enquanto advogado e ontem eu recebi uma pergunta exatamente como essa. O que que eu coloco como apuração de haveres? Porque quando você está fazendo um acordo de sócios, por exemplo, quando você está prevendo no contato social de que forma vai se dar uma liquidação à saída, uma cisão parcial com a saída de um sócio, uma expulsão, como é que você indeniza, o que você paga ele? Você tem que prever isso. E essa previsão, ela tem que considerar os números reais da empresa, considerar a capacidade de fluxo de caixa da empresa, porque eu não posso ter uma saída com uma previsão contratual, onde eu tenho uma cisão parcial, em que o cara leva todo o capital de giro da empresa, que vai se tornar impossível a partir daquele momento. E, por outro lado, se eu não faço essa previsão, essa empresa depois vai ao judiciário, vai buscar a solução desse conflito com o judiciário, que hoje não está tão preparado, que vai pedir um laudo contábil, que vai demorar para aparecer, que vai ter um assistente técnico que vai contestar aquele laudo, e essa discussão vai se arrastar por cinco, seis, sete anos, tornando a empresa completamente inviável. Então, é muito importante essa interação do contador com o advogado desde o momento em que a gente está construindo. E, para que a gente tenha essa interação, é importante que o advogado vá buscar o mínimo de conhecimento contábil, como o contador precisa buscar o mínimo de conhecimento jurídico, para que a gente possa falar a mesma linguagem, para que um não tente bypassar a informação quando passar para o outro, de maneira a que aquela estrutura do cliente não funcione no fim do dia. Então, não é reserva de mercado, a gente tem que trabalhar em conjunto, falar a mesma língua para poder viabilizar o negócio do nosso cliente. E conhecer, né? Conhecer, acho que o mais importante aqui é conhecer a área, é óbvio que eu, como professora de contabilidade, eu quero que todo mundo faça contabilidade também, né? Então, a gente criou a turma de dois anos, a gente criou a turma de formados aqui do Mackenzie, justamente para que eu tenha, eu possa transmitir isso e a pessoa possa também se formar em contabilidade, que é uma possibilidade. Mas a Valéria Romão está perguntando o seguinte, está adorando tudo e quais as possibilidades profissionais no exterior para profissional do direito que possui conhecimentos contábeis. Valéria, é assim, a contabilidade fora do Brasil, ela é muito mais valorizada do que no Brasil, infelizmente, né? Então, conhecimento contábil, a pessoa que possui conhecimento contábil, ela tem um valor extremamente alto, a contabilidade é internacional, o que vale no Brasil vale no mundo inteiro, exceto o tributo, né? Mas aí tem uma parte de tributação internacional também, que é extremamente importante para conhecer, e aí a gente tem uma valorização do profissional, porque assim, conhecer contabilidade é muito importante, seja no Brasil, seja fora do país, e conhecendo a estrutura da contabilidade, você conhece no mundo inteiro, então você pode participar de qualquer empresa ou participar de qualquer atividade junto com o exterior, nós temos um escritório, né, Leni, de contabilidade, que trabalha com clientes do exterior, e sinceramente, a grande demanda é de pessoas que conheçam a contabilidade aqui no Brasil e possam traduzir as informações ou interpretar isso para o pessoal que está no exterior, então isso é bem interessante, é um campo muito importante, Valéria. Leni, tem que complementar? Quero, isso me lembrou um caso também, um caso bastante clássico que a gente passou por isso, Liliane, de um cliente que fez uma determinada transação internacional, os advogados holandeses negociaram com os advogados brasileiros, o contrato acabou trazendo uma cláusula que dizia que os impostos retidos na fonte cabiam à empresa do exterior e os impostos no Brasil cabiam à empresa brasileira e ninguém se lembrou de olhar PIS importação que estava dentro dessa transação, né? Impostos que têm a ver com uma transação internacional, mas que não necessariamente são retidos na fonte porque são do exterior ou ficam no Brasil porque são da operação brasileira, isso causou um conflito que levou ao rompimento da relação entre a parte brasileira com a parte holandesa, né? A partir do momento em que a gente foi verificar em termos de escrituração contábil que a empresa brasileira tinha uma dívida gigantesca por falta de recolhimento de tributos que incidiam sobre a importação, né? Então, aí de novo a contabilidade teve que trabalhar em conjunto com a advocacia para demonstrar em termos numéricos e através de um parecer o tamanho do risco que a gente tinha em termos de escrituração contábil que aquilo ia ter que ser reconhecido por conta do cruzamento de informações na ECD e ECF e isso gerou um problema gigantesco. Então, foi algo que em termos econômicos acabou não sendo avaliado no momento do fechamento do contrato. Então, apareceu uma dívida tributária, essa dívida tributária é de quem? Né? E isso levou uma parte grande do lucro da empresa brasileira embora com o pagamento desses tributos. Então, essa avaliação multidisciplinar, interdisciplinar, ela é muito necessária. E para a gente poder olhar isso, e aí falando agora como advogado, para a gente poder olhar isso, eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que saber o que é um balanço patrimonial, eu tenho que olhar o balanço patrimonial e entender de que empresa a gente está falando. muitas vezes o cliente chega no nosso escritório e fala assim, olha, eu quero comprar a empresa tal, eu quero que você faça aí uma due diligence, legal, eu estou avaliando as certidões, eu estou avaliando se tem processo, eu estou avaliando, mas e o mais, né? O que o balanço patrimonial dele está falando sobre a gestão dessa empresa? Sobre como essa empresa faz a gestão de tributos? Que isso dá para ver através da leitura do balanço patrimonial? Então, é muito importante que a gente saiba ler um balanço patrimonial justamente para dizer, olha, aqui, olha só, no balanço que o seu cliente, que a pessoa de quem você está comprando a empresa, que a empresa que você quer comprar está mostrando que tem aqui uma quantidade muito grande de crédito tributário, que tem aqui uma reiterada de parcelamentos de dívida, o que que está se fazendo? Está se usando refis como forma de obtenção de capital de giro? Como é que é a gestão dessa empresa? Você vai comprar? Ok, mas veja uma gestão de risco que tem aqui que eventualmente você tem que substituir. Então, essa orientação, ela vem do entendimento e do conhecimento, né? da interação das duas áreas. Não sei se o professor Mantovani quer complementar. Quer complementar, Mantovani? Eu queria aproveitar, professora Liliane, e dizer que a fala da Verônica se mete para a questão internacional e o nosso curso está bastante atualizado com isso e aí tem a oportunidade da dupla titulação. Você poderia falar sobre isso? É verdade. O curso de ciências contábeis para graduados, a gente tem uma dupla titulação com Portugal. Então, a pessoa passa um ano lá e pode obter as duas licenças, né? Ela presta igual aqui o CRC e presta a licença, presta o OTOC, né? Que é a licença para atuar como contador lá. Lenin, eu queria pedir para você falar um pouquinho dos cursos com a ESA as parcerias para que a gente já está chegando no final e eu queria que você falasse um pouquinho dos cursos, por favor. A Escola Superior de Advocacia nos procurou aqui no Mackenzie entendendo, assim como o Mackenzie entende, então hoje a gente tem, dentro da especialização em direito tributário aqui do Mackenzie, nós temos uma matéria específica de contabilidade, uma matéria específica de escrituração e depois nas matérias de planejamento tributário e societário, a gente usa muitos conceitos e muitos aspectos contábeis, né? Então, a Escola Superior de Advocacia vem dessa movimentação, nos procurou aqui no Mackenzie com o desafio de desenvolver um curso que levasse aos advogados a, primeiro, os conceitos básicos de contabilidade, aquilo que é necessário para a gente atuar minimamente na área tributária, né? E também na área trabalhista que você tem que questionar e contestar uma perícia e etc., então entender como é que funciona a escrituração e o desenvolvimento ao longo do tempo de uma série de módulos e de cursos que a gente vai colocar um a um no mercado para levar o conhecimento básico para os advogados, né? E que aquele advogado que gostar da contabilidade, que quiser desenvolver algo mais, pode vir buscar também no Mackenzie aí o curso de dois anos, uma especialização e etc. Então, nesse primeiro momento a gente está disponibilizando dois cursos, dois mini cursos de oito horas, um de contabilidade básica, onde a gente vai mostrar os conceitos básicos mesmo, o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido, como é que funciona um balanço patrimonial, como é que funciona uma DRE, o que que a gente extrai da DRE para fins de apuração dos impostos indiretos, para fins de apuração dos impostos diretos, como é que a gente vê a empresa, lê a empresa a partir de uma demonstração contábil. Esse é o primeiro curso que vai estar disponível já para matrícula e que ele se inicia agora no dia 27 de outubro, é um curso de quatro dias, quatro dias de duas horas, todas as terças-feiras, e na sequência a gente tem um outro mini curso também de oito horas, aí já voltado mais à área tributária, em que a gente já vai olhar as demonstrações com uma pegada mais tributária, para entender ali as adições e exclusões do imposto de renda, composição de base de cálculo dos impostos indiretos, então, PIS e COFINS, o que efetivamente a gente escritura como deduções, por que que a gente tira, né, da base de cálculo e PIS e COFINS, desconto incondicional, devolução, o que que isso significa, onde é que isso está previsto na DRE, como é que você, enquanto advogado, que tem que apresentar uma defesa num alto de infração em que a Receita Federal está te dando uma base de cálculo muito maior do que a que a empresa tem, então, destrinchar essa base de cálculo a partir da contabilidade para entender efetivamente essa composição, então, é isso que esses dois primeiros cursos trazem para a gente que é advogado, a gente buscou o que tinha de mais interessante nesse momento para se aprender a fazer uma primeira leitura contábil, né, e dos aspectos contábeis e os conceitos, conceito de regime de caixa, conceito de regime de competência que a gente usa para fins contábeis, desculpa, para fins tributários, mas que a gente não aprendeu, né, no direito, então, essa diferença, esses conceitos são extremamente importantes para que a gente fundamente os nossos planejamentos tributários, societários, e que a gente possa fundamentar efetivamente as nossas defesas judiciais ou até pleitos judiciais frente a várias teses que a gente tem aí ICMS, PIS, COFINS na base de cálculo do ICMS, extrair isso, contribuições do S que tem uma limitação hoje, então, várias teses que existem no mercado que às vezes você precisa discutir e levar para a empresa uma solução tributária melhor, mas para entender cada uma delas a gente tem que entender como é que isso é escriturado contábilmente. Muito bem, então significa que todo mundo que está assistindo pode se inscrever no curso já para o dia 27 do 10, né? A gente vai colocar, a Maria das Graças está perguntando aqui qual o link desses cursos, ele deve sair amanhã, Maria das Graças, a gente tem um link da pós-graduação, eu vou até colocar para vocês aqui. Professora, o link do curso que a professora me comentou também já está disponível aí no chat. Ah, já está disponível no chat, legal. Já está disponível no chat. Está ótimo. Então, é esse que você colocou encurtado aqui? Sim. Está ótimo. está em cima também, Mackenzie, barra, graduação, São Paulo, ciências contínuas, não, não, esse é o ciências contínuas, o de baixo. É o de baixo. É importante falar que também vai estar disponível no site da ESA, a gente vai publicar, acredito, no site da ESA, tá bom? Ah, ótimo, então também vai estar disponível no site da ESA, muito bem. Sim. Ok, tá bom. Os associados, desculpa Liliane te cortar, ex-alunos do Mackenzie, o Mackenzieista tem desconto nesses cursos, os associados da ESA também tem desconto no valor dos cursos, então vale observar, né, no site essas possibilidades também. É isso mesmo. Muito bem. Vou pedir para o professor Mantovani para fazer as suas considerações finais. Bem, vocês já perceberam a diferença, né, que faz um advogado, né, roubar para a segunda graduação especialização em contabilidade, não é? De fato, vai fazer diferença na carreira, não é? Certamente você vai aumentar a sua área de atuação, vai potencializar novas posições, participação mais ativa nas decisões empresariais, eventualmente ganhos acima da média, não é? E o que eu acho importante, né, do ponto de vista da satisfação de você desempenhar o seu papel, não é? É de você realmente mostrar uma solução, mostrar um caminho que o cliente perceba a criação de valor, não é? Esse realmente é o máximo que pode acontecer. e nessa direção eu quero agradecer a tua presença, o seu interesse na participação desse webinar e quero ver a sua inscrição e vamos atuar juntos nesse mini curso. Obrigada, professor Mantovã, professora Lenin. Eu quero dizer que a gente está lançando inicialmente esses dois, né, um de contabilidade básica para advogados, o segundo deles de contabilidade já mais tributária, então o básico da contabilidade para o direito tributário e que na sequência para o próximo ano a gente já tem aí encadeado um curso na área de custos que é algo extremamente importante para os advogados também e cursos com um pouquinho, com uma duração um pouco maior que vão ser lançados também em conjunto com a ESA para o próximo ano. Então, a gente tem aí um leque bastante interessante para o advogado desenvolver um pouco de conhecimento, né, nessa área contábil e eventualmente tendo maior interesse buscar aí uma graduação, uma especialização e algo mais nessa área também. Então, eu, assim, sou suspeita para falar, mas eu posso dizer que mudou muito a experiência com a contabilidade, mudou muito a minha visão de advogada empresarial. Então, hoje eu me sinto uma profissional muito mais completa. Muito bem, eu vou fazer a última consideração como contadora. Lembre-se que a contabilidade é a linguagem dos negócios. Isso vale não só para o teu cliente, mas vale para a tua administração do teu escritório também. Porque entender como isso funciona, entender as regras contábeis, entender e poder ler o que está acontecendo com a administração do seu escritório também é muito importante. E o teu escritório vai crescer, é uma empresa, vai crescer e precisa também ser administrada. Então, a gente aguarda vocês, nós todos somos professores professores desses cursos, não somos professores da graduação, mas também somos professores dos cursos de especialização do Mackenzie. Então, temos especialização, temos a graduação, temos a turma especial de dois anos para formados, temos mestrado e doutorado que também trabalha, nós temos muitos advogados no mestrado, doutorado de controladoria e finanças empresariais, que são profissionais dessa área. Então, nós temos uma formação completa aqui e a gente espera vocês. tá bom? Boa noite. Boa noite. Para você, Fabiá. Fábio. Professora, só uma colocação aqui, me perdoem, a gente, na verdade, acabou tendo um erro de comunicação, o link encurtado que apareceu é do curso de... Eu sei. ...de graduação. a gente teve um erro de comunicação aqui, mas de qualquer forma, só para avisar os que nos assistem que o link vai estar disponível tanto no site do Mackenzie para esse curso de curta duração quanto no site da ESA a partir da semana que vem. E o que eu gostaria de falar, assim, como consideração final desse tema que a gente debateu hoje é que o mais interessante é que, apesar de vocês terem muito conhecimento teórico, vocês também atuam no mercado. Isso é muito rico para quem vai receber o curso, que é a teoria convergindo com a prática, né? Então, parabéns pelo evento a todos e boa noite. Boa noite.